Primeiro-Ministro, ato solidariedade para o povo Ugrânia, nebesai vítima para a invasão da Rússia. Primeiro-Ministro, ato solidariedade para o povo Ugrânia, nebesai vítima para a invasão da Rússia. Esguerilheiro, ato tem Timor-Leste e a experiência com a invasão da Rússia na Rússia, nebesai sofrimento bom para o povo liliu feto na Labarixira. Rússia invade. Timor-Leste, a nessa nação, e da nebe, a experiência, ocupação, invasão. Então, Timor-Leste, a minha posição é que é contra qualquer tipo de ocupação, independente de minhas razões, e da contra. Também é o sofrimento do Barak Paema, o sofrimento do Liliu Ba, a Sira nebe, a indefesa, o feto da Labarixira, a Sira nebe, a Sira nebe, a Sira nebe. A Sira nebe, a Sira nebe. Então, a Sira nebe, a Sira nebe. A Sira nebe, a Sira nebe, a Sira nebe. A Sira nebe para o mundo, para que buka solução pacífica para o conflito. O de vida pera, o de vida mata. Também é o vida da Fano, a Sira nebe, a Sira nebe. Conflito entre nação Rússia e Ucrânia, tamo onaba loran hito, no continuo a manas, onde é a mata o na ema barak, no ema civil barak, mas sai vítima. Agustin da Costa, Tito Silva, Zémen.